Se você consumir cebola roxa por sete dias, observe o que acontecerá com o seu corpo, veja até o final e se prepare para receber um presente extraordinário. Eu vou preparar a receita secreta de cebola roxa queridinha dos anciões de Okinawa, uma ilha paradisíaca do Japão, popular por sua grande quantidade de centenários, ou seja, pessoas que passam dos 100 anos de idade. É um remédio natural caseiro e fácil de preparar que muitas pessoas que passaram dos 90 anos anos utilizam. No primeiro dia, seu corpo receberá uma carga inicial de antioxidantes provenientes da cebola roxa. Esses antioxidantes trabalham para neutralizar inflamações e o envelhecimento, ajudando a prevenir danos celulares e promovendo a saúde geral. No segundo dia, muitas pessoas experimentam um aumento sutil nos níveis de energia. Isso se deve à presença de nutrientes como a vitamina C, que desempenha um papel essencial na produção de energia e na redução da fadiga. Chegando ao terceiro dia, a fibra presente na cebola roxa começa a agir, contribuindo para uma digestão mais eficiente. A fibra auxilia na regularidade intestinal, promovendo um sistema digestivo saudável. No quarto dia, alguns podem notar uma melhoria na saúde da pele. Os antioxidantes, combinados com a hidratação fornecida pela cebola roxa, contribuem para uma pele mais radiante, ajudando a combater os efeitos do envelhecimento. Ao atingir o quinto dia, seu sistema imunológico estará recebendo um impulso considerável. Os nutrientes, como a quercetina e a vitamina C, fortalecem as defesas do corpo, tornando-o mais resistente a infecções e doenças. No sexto dia, alguns observam uma redução nas inflamações. Os compostos anti-inflamatórios presentes na cebola roxa podem ajudar a modular as respostas inflamatórias no corpo, proporcionando alívio para condições inflamatórias. Chegamos ao sétimo dia. Durante essa semana, você experimentou uma cascata de benefícios, antioxidantes protetores, energia natural, digestão eficiente, uma pele mais radiante, um sistema imunológico fortalecido e uma redução nas inflamações. E agora vamos para a receita. Pegue uma cebola roxa e, após lavada, iremos partir ela em pedaços menores. Agora vamos adicionar um litro de água filtrada em uma panela. Vamos levar ao fogo e adicionar a cebola roxa. A propósito, você sabe por que a cebola roxa tem essa cor? A cor vibrante da cebola roxa é devida à presença de antocianinas. Os mesmos compostos responsáveis pela cor de muitas frutas vermelhas e roxas. Após cozinharem por 15 a 20 minutos, iremos desligar o fogo. Vamos coar nossa receita para um copo ou uma jarra. E é agora que iremos transformar nossa receita em um incrível remédio natural. Adicione o suco de um limão. Isso potencializará ainda mais nossa receita, aliado aos benefícios do limão ao chá da cebola roxa. E agora iremos adicionar um fio de mel de abelha. Isso vai dar um sabor doce, gostoso e agradável, além de fortalecer ainda mais nosso corpo com os nutrientes medicinais do mel. Vamos misturar bem. E como eu devo tomar? Pode ser consumido ao longo do dia, mas muitas pessoas preferem tomar durante a manhã e à noite. Recomenda-se começar com uma xícara por dia. Beber esse chá quente ajuda a aliviar a garganta e sintomas de resfriado. Você pode armazenar o chá restante na geladeira em um recipiente fechado por até 24 horas. E quem não deve tomar? Pessoas alérgicas à cebola ou limão devem evitar o chá e também pessoas com problemas gastrointestinais graves. Se você chegou até aqui e gostou desse tipo de conteúdo, deixe a frase Eu quero mais aqui embaixo nos comentários. E se você puder me ajudar, ficarei muito grato se você encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Tenho certeza que esse tipo de conteúdo pode ajudar alguém que esteja precisando. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!